Fuzilar a petralhada Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre Vamos botar essas picaretas pra correr do Acre Você sabe o que é sentido figurar? Você sabe o que é sentido figurar? Você sabe o que é? Você estudou português na faculdade? Não, tá? Olha o Lula, o Lula defende ladrões de celular Que é pra tomar uma cervejinha Aí tá claro que ele tá estimulando roubo de celular O Lula, o Lula, o Lula